Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui no Caderninho falando sobre processos de aprendizado e hoje você traz mais uma etapa importante nesse processo. Quero falar um pouquinho sobre pra onde vão as coisas que você escuta. Tem pessoas que são super interessadas em aprender mais. E, às vezes, eu vejo que algumas delas se tornam escutadores profissionais. Então, são aquelas pessoas que vão em tudo que é evento, que vão em tudo que é aula. Eu também adoro participar de diversas aulas. Você participa de cursos, participa de palestras. Eu também adoro conhecer gente nova. Fazem várias atividades. Mas tem que tomar cuidado pra não virar aquela pessoa que vira um escutador profissional que acha que vai aprender por osmose. Então, pra mim, aprender é conseguir fazer links entre o que você escuta e o que você mais quer realizar na sua vida. Pra mim, isso que é realmente aprender. Não é só questão de ouvir alguma coisa. E como é que a gente consegue fazer este link de maneira correta? O que você nos sugere? No meu caso, eu sempre vejo três etapas do processo. E quanto mais rapidamente eu consigo mudar de uma etapa pra outra, melhor. Então, a primeira coisa. Você tá escutando alguma coisa? A primeira etapa é anotar. Anotar o que você tá escutando. Que é o que geralmente todos fazem. As pessoas fazem, né? Agora, de nada adianta ter um calhamaço de anotações não usadas pra nada, né? Então, a segunda etapa eu chamo de processar essas anotações. Então, olhar pra essas anotações já através de uma lente pela qual você vê como que eu posso aplicar isso que eu anotei pro meu negócio ou pra minha vida ou com uma sugestão pra alguém com quem eu convivo bastante. Então, esse é o processamento das anotações. E o terceiro passo, eu chamo de despachar. Que é pegar aquele processamento. Se você percebeu que é interessante você pegar aquele aprendizado e trazer pra gestão da empresa. É despachar pra entender com quem fica isso. Como isso entra na lista de tarefas. Quando vamos fazer isso. Então, tudo que eu escuto, eu tento colocar de uma forma que eu processo pra poder aplicar despachando seja pra alguém que eu vou delegar pra fazer ou despachando pra mim mesma na minha lista de tarefas. Portanto, eu anotei aqui. A primeira etapa, anotar. A segunda etapa, processar. A terceira etapa, despachar. O que você processou do que eu falei? Absolutamente tudo. Eu só não sei como processar e despachar. Mas eu vou tentar fazer tudo isso. E você, pra onde vão as coisas que você escuta? Apenas na anotação ou você leva à frente? Conte com a gente. Escreva pra gente. Caderninho da Bel arroba cbn.com.br Até mais, Bel. Até mais, Milton.